Você lançou dois anos atrás, no Dia da Mulher, um projeto chamado, uma campanha chamada Em Briga de Marido e Mulher, Sim, Se Mete a Colher. E você lançou também um projeto onde as suas funcionárias poderiam ligar e falar sobre violência doméstica. Eu queria saber o que mudou nesses dois anos, quais foram os resultados que você conseguiu lá dentro e obviamente queria de novo te parabenizar por essas iniciativas fantásticas, porque eu não poderia concordar mais que em uma situação de violência dessa, se você não se intrometer, a morte é quase que segura. Então eu gostaria de entender um pouco. Mulheres no Brasil, uma das primeiras causas, nós temos 20 causas, que nós pegamos foi a violência e a igualdade racial. Hoje tem tudo, educação e tal. Eu até sabia que até duas horas morria uma mulher, eu frequentava reuniões, eu ia em algum debate, mas até que a gente perdeu uma gerente em Campinas com 37 anos, 17 anos de companhia, com o filho do lado, a canivetada. Eu, como mais uma vez, como foi da vacina, eu falo, gente, eu não posso ficar de braços cruzados, só indo em reuniões, só sabendo disso. Aí eu resolvi lançar uma linha na empresa, e eu sou bem startup, viu gente, eu vou fazendo e vou em 24 horas. E hoje nós salvamos muita vida. Eu tenho um filme aí que mostra, não a mulher falando, mas os funcionários que ajudaram, e a gente abriu muita porta para outra empresa, porque quando a empresa faz isso, o companheiro fica com medo, mesmo que ela aduncie, porque ele sabe que ela tem proteção. Mas o mais importante, nós tínhamos alguns objetivos. Um é de multiplicar isso nas empresas, e a gente tem multiplicado, porque a empresa, quando dá apoio, é bom. E a segunda, Fabi, é de fazer os veículos falar nisso. Eu chamava de furar a nuvem. Todo mundo tem que falar nessa violência, porque agora a fala aumentou. Mas antigamente ninguém tocava nesse assunto, muito menos a mulher violentada. E agora a gente precisa realmente, e nós temos uma lei muito boa, graças a Maria da Penha, que eu devolvo ela constantemente, para ela, a gente precisa diminuir o índice. Mas a empresa agora, o ano passado, esse ano, em briga de mara de mulher, eu vou meter a colher, ninguém mete, mas nós vamos meter, isso ajudou muito, não tem esse negócio. Gente, se você vê uma vizinha gritando que está morrendo, liga 180, 190, você não precisa dar um nome, mas amanhã pode ser uma filha sua, uma neta, que vai ser morta pelo simples fato de ser mulher, ou por ter uma briga, ou porque andou de minissaia, não importa o que fez, o direito à vida está na... O marido pode separar, pegar os filhos, não dar mesada, mas o direito à vida está na Constituição. Só para terminar esse assunto, eu nunca vi nada pior do que o companheiro matar uma mulher. A família da mulher fica perdida, com culpa, por que eu não descobri, por que eu não descobri. Muitas vezes a mãe, já numa idade, tem que assumir o neto, e a família do marido fica marcada, e os filhos vão precisar de terapia o resto da vida. Então é um perde-perde muito grande, não vamos deixar e vamos meter a colher. Então é um perde-perde muito grande,